Essa é realmente uma clínica dos sonhos. Talvez o Adilav goste tanto de brincar de médico por admirar o trabalho dos profissionais que deram a ele uma vida melhor. Foi aqui no Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, que ele e a mãe encontraram a esperança. Adilav tem uma síndrome rara, chamada de Trichard Collins, que afeta os ossos da face e causa deformações. O menino tem dificuldades para ouvir e falar. Quando ele nasceu, o médico falou, ai, mãezinha, ele nasceu sem queixo. Eu digo, ai, eu também não tenho queixo, mas eu achei que era uma coisa normal, né? Mas depois ele foi crescendo, mas aí ele não conseguiu desenvolver, né? Ele não ganhava peso, ele ficou pequenininho, e aí é que dali foi piorando a situação. Ele já estava ficando muito cansadinho, ele não conseguia chorar, ele não conseguia, como eu falei, ele não conseguia mamar direito. Francinete também tem a síndrome e usa um aparelho auditivo. A família é da cidade de Barreiras, na Bahia. Um nome que lembra bastante tudo o que eles superaram para chegar até aqui. Quando eu cheguei aqui, eu tive medo, né? No momento eu tive muito medo, mas eu tive muita fé. E aqui é maravilhoso, eu não tenho o que falar daqui. O que mudou, assim, na vida dele e também na vida da senhora, desde que ele começou o tratamento? O que de repente ele não conseguia fazer, o que ele passou a fazer? Ou até mesmo a disposição dele? Então, ele desenvolveu bem, ele aprendeu muitas coisas, né? Hoje ele estuda, né? Ele conseguiu arquinho, que ele não escutava, né? Ele vai bem na escola, ele tem um sistema FM também que já ajuda, o professor usa para conversar com ele melhor, para ele ouvir melhor. Então, assim, só evoluindo, né? É que só evolui. A síndrome de Tritzer Collins foi parar nos cinemas. O filme Extraordinário conta a história de um garotinho que tem a síndrome e que evitava ir à escola com receio do preconceito e das dificuldades. No entanto, o garoto decide encarar o desafio e acaba entrando em uma jornada de autodescobrimento e de grandes amizades. Segundo este cirurgião, o principal fator que desencadeia essa síndrome é a genética. Os pacientes nascem com essa condição e que se caracteriza principalmente pelo comprometimento, pelo acometimento da face, dos ossos da face, das estruturas da face. Na sua maioria, os pacientes têm uma mandíbula, um queixinho, um queixo muito pequeno. Na maior parte das vezes, eles têm orelhas mal formadas ou ausentes, olhos caídos e que têm como comprometimento, além da estética, um comprometimento da função. Então, são pacientes que têm dificuldade respiratória, dificuldade alimentar, perda auditiva em diferentes graus. E, é claro, é uma síndrome que é variável. Variável no sentido de comprometimento, muitas vezes mais ou menos severo. O tratamento varia de um caso para o outro, segundo o especialista. O Adilav já passou por cinco cirurgias. Na mais recente, os médicos implantaram um distrator na mandíbula, para ajudá-lo a respirar e também a comer. Pelo fato da mandíbula ser muito pequena, alongando o osso da mandíbula, melhorará a parte respiratória. Ele mesmo era uma criança que tinha uma traqueostomia, portanto, respirava através de um orifício no pescoço, mas, em função disso, tinha uma fala comprometida, enfim, e que a cirurgia permite com que a gente feche esse orifício e essa criança possa ter uma respiração normal. Qual que é a implicação disso? Ela é uma criança que quer entrar na piscina, que quer brincar, e o fato de, muitas vezes, ter um comprometimento respiratório, ter algumas alterações, impede, muitas vezes, que essas crianças tenham uma vida plena, como todos nós queremos ter. Ele tem, então, pela frente, com certeza, a reconstrução da orelha. A partir do momento que ele crescer um pouco mais, a tentativa de substituir aquele arco vibratório, aquela tiara, que ele está usando para o tratamento da perda auditiva, próteses implantáveis, o tratamento da perda auditiva com a implantação de próteses, e, mais para frente, esse refinamento, harmonização facial, e as cirurgias nariz, cirurgia ortognástica, que mexe nos ossos da maxila, da mandíbula, para finalizar o tratamento, e por volta dos 18, 20 anos. A incidência da síndrome é de um para cada 50 mil nascidos. Atualmente, aqui no Centrinho, há 120 pacientes cadastrados com a síndrome de Treacher Collins. Destes, 87 estão em tratamento, que é feito por uma equipe multidisciplinar. São cirurgiões, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, entre outras especialidades fundamentais para o tratamento da síndrome. O Adilav faz dois meses que ele está em Bauru, em função de um tratamento em que a gente precisa vê-lo toda semana. Então, são crianças que ficam aqui, que a gente acaba se aproximando muito. E, sem dúvida, essa é a maior retribuição. Ele está saindo daqui com uma condição respiratória boa, a mãe, quando chegou aqui, falou que ela não dormia à noite, porque tinha medo que ele parasse de respirar à noite. E hoje, não. É uma mãe que está voltando para casa mais tranquila, apesar de a criança ter sido submetida a uma cirurgia como a que ele foi submetido. Foram eles que facilitaram a vida desse pequeno. A mãe diz que Adilav segue uma rotina normal, brinca bastante, vai à escola, mas, infelizmente, enfrentou alguns problemas, assim como o personagem do filme. Ele já enfrentou algum problema na escola ou em algum outro lugar? Às vezes, o menino dele fala para mim, ai, mãe, o menino diz que eu sou um bicho, eu sou feio. Aí, eu digo para ele, ai, não liga, deixa para lá, né? Que tudo passa, né? A gente não pode carregar a mágoa dos outros, e também não olhar o que as outras pessoas falam com ele. O importante é ele e o coração dele ser bom, né? E aí, eu vou fazer o que as outras pessoas falam com ele. E aí, eu vou fazer o que as outras pessoas falam com ele.